Bom, gente, primeiramente, bom dia a todos, todas e todes. Eu queria iniciar essa coletiva antes de a gente abrir para as perguntas, né? Prestando minha solidariedade ao Vini. Primeiro porque, por ser uma mina preta também, que vem de favela, por ele ser um jovem com talento imensurável e dizer que ontem, ainda durante tudo o que estava acontecendo e a gente estava acompanhando, a gente entrou em contato com a família. Eu pude trocar algumas mensagens com o tio do Vini. Há duas semanas atrás, quando nós estivemos na Espanha, a gente falou também com um dos empresários dele, com o Edu. E a gente tem sempre, desde o início, desde antes de sermos aqui porta-voz do governo federal enquanto ministro da Igualdade Racial, já temos nos posicionado e dado ali todo o suporte e força. É inadmissível que em 2023 a gente ainda tenha que estar aqui, chamando a imprensa, falando numa coletiva sobre racismo. Eu queria dizer, antes de iniciar, que enquanto tiver sangue correndo nas minhas veias, enquanto a gente estiver à frente dessa pasta do Ministério da Igualdade Racial, que o governo federal, o presidente Lula, que a gente vai estar cuidando do povo brasileiro preto, seja aqui ou fora do país, porque se tem alguma coisa que assola a nossa comunidade preta, é o racismo. E esse mal é um caso que a gente precisa combater na raiz. Eu gostaria muito de iniciar falando isso, prestando solidariedade a ele, dizendo que a gente está junto. Ontem o tio dele falou que era importante ele saber que o Brasil estava com ele. E eu queria diretamente mandar esse recado para ele, dizendo que a gente abraça, que ontem, além de ter ficado com muita raiva e emocionada com aquilo, porque eu fui atleta durante vários anos da minha vida, chega a me tremo de pensar o que ele passou ali, e perguntar para as autoridades também espanholas e para o governo como um todo, qual será o próximo passo. Porque o Vinícius tem sido xingado, ontem ele temou o Mata Leão. E a gente vê no Brasil, especificamente, que os casos de racismo como é que se resolvem, infelizmente. E a gente não quer que isso chegue a uma escala muito maior do que já chegou. E isso é um basta, e é por isso que a gente está aqui na coletiva, com o secretário nacional de futebol, aqui representando o Ministério do Esporte. A gente está também com o representante do Itamaraty. A gente soltou uma nota agora com vários ministérios, uma nota do governo federal, interministerial, repudiando. A gente está assim, desde ontem, já estava antes, mas agora a gente vai para cima das autoridades, notificar, oficializar também, para que tenha uma resposta, porque o histórico da La Liga, ele não é um histórico bom, é um histórico bem racista. Ontem mesmo, o próprio presidente, diretor, quis colocar o Vini, né, como sendo culpado por ter vivido ali esse próprio racismo. E a gente está aqui para enfrentar isso em conjunto, com o governo, mas também com muita seriedade e afinco. É isso, a gente pode abrir para as perguntas. E os ministros falaram que notificaram autoridades espanholas e também a La Liga, como vai ser esse tipo de notificação? É uma punição, não é? Sim, perfeito. Perfeito, obrigada pela sua pergunta. Bom, a gente foi na comitiva com o presidente no início do ano. Nós voltamos lá no dia 9 de maio agora, para assinar esse memorando de entendimento entre ambos os governos, já está assinado e a gente estava assim para notificar e quando a gente começou a pegar o histórico da La Liga, como eu falei, a gente via que casos como esse já tinham ocorrido, obviamente, não tão grave quanto esse, não direcionado com toda a repercussão que teve como de ontem e a La Liga não se posiciona. É inadmissível que o próprio presidente, o diretor, o cargo que ele ocupe lá, culpe o Vinicius. Então, por isso, o que a gente fez agora? Com o governo da Espanha, junto com a ministra da Igualdade, a ministra Irene, que tem dentro do seu ministério uma diretora negra, que é a Rita, a gente vai, através do Ministério Público, notificar para que seja investigada a La Liga e todos os casos. Não dá para a gente ficar só na coisa do arrepudiamos, não anota, sem ação concreta. Então, a gente agora vai para cima com o Ministério Público de lá, para que eles sejam notificados e investigados. E respondam pelos seus atos. Ministra, até onde o governo brasileiro está disposto a trabalhar diplomaticamente para sancionar ou fazer qualquer tipo de retaliação ao país da Espanha? Até o momento que a gente chega do fim do racismo, né? A gente está presente na Espanha nesses últimos meses agora e está debatendo com o próprio governo, sentar com os ministros de lá e poder pautar isso já é o aceno, né? Primeiro, da volta do Brasil nesse cenário internacional, mas também para dizer que a gente está disposto à eliminação do racismo, inclusive no esporte. Quando a gente assina o memorando de entendimento com ambos os países, né? Entre governos, a gente está agora pegando todos esses pontos. Tem apenas duas semanas que nós assinamos, mas para que a gente tenha acompanhamento psicológico das vítimas, para que a gente tenha acompanhamento jurídico e para que a gente cada vez mais se fortaleça nessa relação entre países e cuide para que nos esportes também aconteça, né? Eu sou filha de um senhor negro, que é o meu pai, que fala. Mesmo ganhando, eles tinham que ser punidos. E eu acho também que é por aí. Mesmo ontem, o time que ganhou ou não, se foi a pessoa que cometeu o racismo, deveria ser punido. Já temos no Brasil e a gente quer expandir isso também para fora. Ministra, de ontem para hoje, algum representante do governo da Espanha procurou a senhora, procurou a sua equipe para tratar dessa questão, a embaixadora aqui no país ou algum membro do governo espanhol? Olha, ontem mesmo eu entrei em contato com a vice-presidenta da Espanha, Ilanda Dias. Nós já havíamos feito um trabalho juntas, então já tenho esse tipo de contato com ela. Falei com ela, a gente está aguardando também o posicionamento direto do governo. O Itamaraty está aqui presente e já está também articulando essas próximas reuniões, como que vai ser feito. Ambos os países estão em contato. O embaixador Orlando, desculpa, o embaixador Orlando do Brasil, que está lá na Espanha também, já notificou, já pediu a reunião. Nós já estamos aguardando uma reunião com a La Liga, já foram oficializados e eu espero ter mais posicionamentos concretos para te passar, mas sim, estamos em contato desde ontem à noite direto a ambos os países com todos os governos de lá e daqui. Ministra, o racismo no futebol não é exclusividade da Espanha? Aqui, infelizmente, no Brasil, a gente também vê muitos desses casos acontecendo. Essa situação, deprimente com o Vinícius Júnior, é gancho para a gente conversar sobre racismo no futebol também no Brasil? Pedro, já passou da hora da gente ter, a gente está agindo, né? Acho que por isso é importante estar presente do secretário aqui. A gente está construindo esse programa nacional de combate ao racismo no esporte, não só no futebol. Você sabe que eu sou do vôlei e a gente tem visto inúmeros casos de racismo. No basquete também na Espanha, ainda esse ano, também aconteceu. E a gente está construindo, vai ter uma reunião com a CBF, a gente vai receber a formiga. E passo a passo a gente está construindo isso para que concretamente a gente possa, não só, né, seja na La Liga, seja na Comércio, seja em todas as ligas do país, né, a começar aqui pela nossa CBF também, para que a gente possa estabelecer e pensar passos concretos de combate a isso. Não é à toa que a gente tem a lei da injura, que tem lá dentro, desculpa, que está lá dentro, suspicando também racismo no esporte. Mas é por isso que a gente está aqui. É por isso que é tão importante a gente ter essa política transversal no governo federal que se preocupa com o seu povo. Muito obrigada, gente. Já foi? Obrigada, menina. Ô, minha bichinha, deixa eu te ajudar a levantar. Vou me dizer, vou me dizer, vou me dizer, vou me dizer. Vou com... Vou fazer mais, vou. Vai, 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 vai. 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 Vai, vai, vai.